Talvez, você deveria tirar o trigo. Eu vi um jogo muito parecido com esse uma vez, em gameplay de PS4, e esse jogo aqui ele é bem interessante, eu achei ele bem interessante pela propaganda dele. Já vou começar aqui o estágio 1. São, pelo que eu li da descrição do jogo, ele tem 4 múltiplos finais, e a gente tem que escapar do sonho aqui, a gente está dentro de um sonho. Eu vou ver como é que funciona aí, estou vendo a menininha chorando ali no fundo, televisão chiada, roda a antena, está piorando mais. Três bolinhas aqui, parecendo uns comprimidos de remédio, normal. Não sei se é normal não estar saindo o som, mas vamos aí. Será que tem que apertar alguma coisa aqui? Deixa eu apertar nessa do meio. O louco! Caraca! Ah! Que louco, velho! O negócio não aparece, o joystick. Caraca, estou vendo aqui que eu não posso cair na luz e tal. Hum... Esse outro botão a gente... O A, tem o A e o J aqui. Uma a gente usa para... Para pegar as coisas. E o outro a gente usa para pular. O J a gente usa para pular. Restart. Parece que aqui a gente tem um número máximo de vezes que a gente pode morrer. Ok. Deixa eu abaixar esse aqui. Estou começando a entendejar um pouco já. Ele é bem no estilo puzzle. Interessante. O que a gente faz aqui nessa porta? Não posso passar na luz, senão dá restart. Caraca! Interessante, velho, esse aqui. E o que que eu faço aqui? Nada aqui, hein? Não tem como fazer nada aqui, velho. Caraca, que da hora, velho. Deixa eu ver. Deixa eu empurrar esse aqui. Caraca, a dinâmica do jogo é bem interessante, velho. Bem legal. Olha só. Ok. Ah, peguei a chave da porta aqui. Velho, que jogo da hora, velho. Um jogo desse com quatro múltiplos finais. Interessante pra caramba, velho. Ok. Estágio 2 do Sena 1, eu acho. Ok. Aqui tem luz aqui. Não posso passar na luz. Opa! Ah, já sei. Tem que pegar alguma coisa e trazer pra cá. Agora saber onde é que está esse negócio aqui. Bom, por enquanto está fácil a dinâmica do jogo. Não está difícil. Tem um negócio que sobe e desce aqui. Aqui ele aqui. Deixa eu ver pra onde é que a gente sobe aqui. Ok. Não sei nem se eu estou indo pro lugar certo, mas... Estou curtindo. Isso aqui tem certeza que isso é um sonho, mano. Isso aqui está mais pra pesadelo, velho. Tudo escuro, tudo preto e branco o bagulho. Caraca. Agora tem que voltar tudinho. Dá vontade de pular bem ali, mas eu não sei o que tem lá embaixo. Deixa eu vir aqui. Não sei se ela cair de muito alto ela morre, então... Melhor não arriscar. Ok. O que que... Esse aqui faz? Nada? Esse aqui... Desligou a força aqui do negócio. Caraca. Mano, muito interessante esse aqui, velho. Agora eu tenho que dar um jeito de chegar lá em cima. Pô, velho. Ah, não. Eu não acredito, velho. Tem que dar a volta todinha de novo. Ah, não. Mas é normal. Estou conhecendo o jogo agora. Olha só... Pô, estou jogando muito demais, velho. Que merda. Queria estar mandando um salve para os canais... Lili, etc. A senhora Alexandre e Lotus BR, que são os canais parceiros aí. Queria estar mandando um salve também para o... Canal Gameplay de Noob, grande amigo meu. Oxi... Eu estou prestando atenção aqui no negócio aqui, não. Ah, era assim. O que era para ter feito. Ok, aí a porta está aqui. Caraca, bem legal a dinâmica do jogo, velho. Estou curtindo para caramba. Bom, deixa eu ver. Eu vou fazer, acho que até o número 5 aqui, mano. Até o mapa de número 5. Ok. Nossa, velho. Caraca. Nem é difícil isso aqui. Ah, velho. Tentei pular, não deu certo. Deixa eu vir para cá. Ah, não, 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 velho. Ah, não. Vai aparecer para dar restart. Estou até vendo. Deixa eu vir aqui com calma. Cuidado. Pula, velho. Caraca. Deixa eu voltar do começo. Mas é bom que eu já vou pegando as manhas aqui. Tenta trazer essa série sem corte, né? Porque vai que alguém tenta baixar o jogo aí. É bom que já está vendo por aqui pelo meu. Pelo meu canal aqui. Pelo meu jeito de jogar. Como é que é o jogo e tal. Já vai entender. Beleza. Aqui. Calma. Cuidado. Não. Aqui é a porta, velho. Que estrolagem, velho. Pensei que era para vir para cá. Morri aquele tanto de vez para não ser aqui o lugar. Eita. Ah, aqui. Está aqui. Essa até que não foi tão difícil. Difícil é saber só o lugar, mano. De primeira. Agora só falta eu errar bem aqui. Ah, não. Mas não, não. Eu achei massa que o joystick do jogo não aparece. Para ficar interferindo tanto na tela ali. Tipo assim. Bem no estilo play mesmo, velho. O jogo. Eu estou... Estou curtindo essa vibe dele. Ok. Tem uma alavanca aqui. Puxa. Desce. Ok, ok. Nossa. Caraca. Começou a dificultar já. Opa. Vixe. Caraca, velho. Tem um padrão. Tem um padrão. Opa. Opa. Velho, apertei para pular. Por que que não foi? Vou voltar lá do começo. Nada. Ah. Não. Beleza. Vou seguir o padrão corretamente agora. Tentar pelo menos. Estágio 4. Na primeira parte do jogo. Creio eu que o jogo seja dividido em capítulos. E eu acho isso interessante. Ai, caramba. Pulei na hora errada. Passa. 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 Hum. Agora eu vi que tem como ficar ali embaixo. ó. Vai ficar 50 minutos de gameplay. Só morrendo nessa parte aqui. Não sei se é bom fazer comentado essa gameplay. Tipo, eu acho melhor fazer... Ai. Só deixar o áudio normal do jogo. Ô, velho. Eu apertei para pular. Por que que não pulou, velho? O meu já achei que está bugando. O meu touchscreen também. É, não. Vou voltar lá do começo. Normal. Eu sou bem noob nesse tipo de jogo. Tipo, eu gosto. Mas... Primeira vez que eu estou jogando um jogo desse tipo aqui. Já vi gameplay. Mas gameplay parecido. Um jogo bem parecido. Mas... Primeira vez de experiência minha com um jogo que nem esse. Ok. Ok. Foi. Só tem um pouquinho de calma. Prestar bem atenção. Eu sou um cara que gosta de gravar muito padrões de jogo. Então... Pra mim é uma vergonha. Ter morrido distante de vez em um negócio tão fácil. Caraca. Entendi. Vai ficar girando ali. Tudo uma questão de calma. 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 Ok. Tem um cenário bem... Bem... Estranho, viu, velho? Será que é só uma dessa? Vai e volta. É. Caraca. Tem uns bagulho ali. Uns libros ali do outro lado ali, mano. Caraca. É aqui mesmo que a gente tem que vir. Mano. Caraca. Nossa. Não. Nessa eu mintei cabuloso, velho. Dei muita... Caguei muito. Dei muita sorte. Ok. Vamos pra última do vídeo. Tentar fazer cinco por vídeo, já que eu tô vendo como é que é o jeito dele aqui. Tentar passar cinco partes por vídeo aqui. Eu vou tentar ver mais sobre a descrição do jogo, pra tá explicando melhor como é que é o jogo pra vocês. O porquê desse mundo do sonho aqui e tal. Ok. Bom, por enquanto tá fácil, né? Vocês tão vendo que tá fácil. O mês do jogo e tal. Qualquer coisa que vocês quiserem me indicar algum jogo também pra eu estar jogando. É bom, cara. Eu agradeço muito. Eita. Oxe, o que que foi? Ah, velho. Encostei no negócio ali. Só não sei o que foi. Vai, passa. Volta. Uh! Ah, tem espinho ali em cima. Agora eu vi. Tava batendo a cabeça nos espinhos. Vai, sobe. Esse aqui parece que vem mais rápido. Ui! Meu Deus. Caraca, velho. Quase que eu fiz cagada ali. Não, velho. Como assim, machado? Não. Na moral. Muita trollagem. Já era. Caraca, eu vou ter que voltar pro começo agora. Caramba, bem interessante, velho. Dinâmica desse jogo. Gente, tem uns 20 de vezes que pode morrer. Aqui. Checkpoints. Como se fosse checkpoint limitado. Top. Aqui eu já sei como é que o esquema funciona aqui. Aqui eu posso ir direto, sem medo. O negócio tem calma na hora das serras. Ok. Eu vou abrir aqui. Eu venho. Aqui desce. A partir daqui ele tem que ter uma calma. Ok. Caraca! Me trollou, velho. Calma. Caraca! Ainda me pegou, velho. Ah, não. Tá zoando. Pensei que não pegava. Ui! Eita! Ah, não, velho. Caraca! Nossa! Mano, que cagada, velho. Sai, sai, sai. Apaga esse aqui. Deixa eu ver. Onde é que vai ser? Ali na frente. Caraca! Essa daqui tá... Tá um pouquinho difícil, velho. Ok. Consegui aqui. Agora o negócio é saber pra onde é que tem que ir, velho. Ah, pra cá. Pensei que tinha que voltar lá pro negócio, lá embaixo. Caraca! Passei. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam nos canais parceiros na descrição aí embaixo. Se quiserem ver mais vídeos como este, ou me indicar algum jogo, eu vou... Peço que deixem aí nos comentários que eu vou estar tentando responder todo mundo o mais rápido possível. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Falou! E até a próxima!